Obrigado a todos. Então, bom dia mais uma vez. Obrigado, Fernando Fonseca. Obrigado, Roberto Severo, do Open Group, por essa oportunidade de nós estarmos promovendo aqui, falando um pouquinho sobre o FER, o Open FER, esse conceito que é tão novo, mas é uma tendência que já é apontada por todos os especialistas na área de segurança da informação, na área de segurança cibernética, que é exatamente a ideia do Cyber Risk Quantification, ou gestão quantitativa de riscos, ou quantificação de riscos cibernéticos. E vamos abordar um pouquinho a questão do método FER, onde basicamente as grandes perguntas que nós temos quando a gente fala sobre riscos de segurança da informação ou riscos cibernéticos, é exatamente como é que nós podemos quantificar esse risco. Esse sempre foi, de uma certa forma, o desafio da segurança da informação. Tá bom, o risco é alto. As empresas hoje estão bastante preocupadas com o RENSO, com vazamento de informações. O risco é alto, mas o quão alto é esse risco? Como quantificar esse risco? E, principalmente, após quantificar esses riscos, dentro das medidas, os controles de segurança que nós precisamos implementar, como que nós podemos priorizar os investimentos, então, nos controles. Quando a gente fala de gestão de riscos, como o Fernando Nery já antecipou, a gente sempre fala sobre a ISO 31.000. Então, a gestão de riscos tem a ver com a ISO 31.000, a grande norma internacional para gestão de risco, o conceito de risco como efeito da incerteza nos objetivos. E nós tivemos, recentemente, o lançamento da norma ISO 27.005, que é da série 27.000, de segurança da informação, que é uma norma específica de gestão de riscos de segurança da informação. Então, portanto, nós entendemos que, quando falamos de gestão de riscos em segurança da informação, ela hoje está 100% alinhada com a ISO 31.000. Essa foi uma das grandes novidades da versão nova, então, o processo de gestão de risco da ISO 31.000 é o mesmo processo da ISO 27.005, que alinhou, inclusive, questões de terminologias e outras questões que envolvem gestão de riscos. E na ISO 27.005, a nova, ela traz um conceito interessante, que é a diferença entre as duas abordagens de gestão de riscos. Uma abordagem que eu diria que está do lado direito aqui, a nossa abordagem baseada em ativos, que é o modelo comum que nós temos visto na área de segurança, onde você, de baixo para cima, você desenvolve aí uma série de análise de vulnerabilidades ou análise de configuração desses nossos ativos ou testes de invasão, que você consegue, na verdade, a partir desses riscos nos ativos, nos notebooks, nos servidores, nos sistemas e nas pessoas, nos ambientes físicos, consolidar de baixo para cima uma espécie de nota de risco ou nota de segurança para a organização como um todo. Essa seria, então, a abordagem de baixo para cima conhecida na 27.005 como abordagem baseada em ativos. E a 27.005 traz também uma nova abordagem, em termos explícitos, que é o que ela chamou de abordagem baseada em eventos, onde o processo de gestão de risco é um processo top-down, é um processo de cima para baixo. Então, ele parte de uma visão de negócio, de um cenário de risco, de alguma coisa que possa impactar a organização, e, claro, leva em consideração os processos e ativos da organização, mas é uma abordagem diferenciada. Eu diria que sim, até mais alinhada com os modelos de gestão de riscos corporativos utilizados nas empresas. Então, no momento em que as empresas estão acelerando a sua implementação e colocando em prática os seus modelos de gestão de riscos corporativos, o risco cibernético, o risco de segurança da informação, não deixa de ser uma pecinha-chave nessa abordagem baseada em eventos. A 27005 nova também fala sobre a questão do risco qualitativo ou risco quantitativo, e muitas vezes até, tendo alguns exemplos, esses aqui são alguns exemplos de escalas quantitativas, tanto para a frequência, que é uma medida de probabilidade do risco, estão colocando ali em termos de valores de escala, um acontecimento a cada hora, ou a cada oito horas, ou duas vezes por semana, e aí conseguiria termos, na verdade, valores de escala, da mesma forma em relação ao prejuízo monetário, uma consequência que possa trazer prejuízos de um milhão, cem mil reais, e assim por diante. É onde nós chegamos agora dentro da ideia do F.E.R., o F.E.R., do inglês, Factor Analysis of Information Risk, ou análise de fatores dos riscos de informação, ou riscos de segurança da informação, é um padrão aberto do Open Group, um padrão já bastante adotado, então, dentro de uma visão até colaborativa, a ideia de um padrão que vem se aprimorando ao longo do tempo, e a ideia é exatamente essa, ele, a partir da definição de risco, ele desdobra esse cálculo do risco em fatores, os fatores de frequência e magnitude, no primeiro nível, depois dos fatores de frequência, a frequência de ameaça e vulnerabilidade, e assim por diante. Então, dentro de um resumo do F.E.R., eu queria destacar e agradecer mais uma vez ao Roberto Severo, do Open Group, pela oportunidade de nós conseguirmos ter traduzido o que é chamado o Bud of Knowledge, o conhecimento principal do Open Group, que se resume a dois grandes documentos. O primeiro documento, que é o documento da taxonomia de riscos, que já está na sua versão 3.01, e o documento da análise de risco propriamente dito, que é na sua versão 2.01. Então, esse conjunto, esse kit de material de conhecimento, constitui, na verdade, a essência do Open F.E.R. E nós temos hoje, então, a oportunidade de nós termos, então, esse material traduzido para português. O F.E.R. traz uma ideia, em termos de abordagem, do porquê, um pouco da razão de se utilizar um modelo de risco preciso. Então, se a gente tem um modelo mais preciso de risco, significa que as nossas medidas, os nossos cálculos, as nossas informações, elas são mais significativas. E, por serem significativas, a gente consegue comparar melhor uma coisa com a outra, comparações mais eficazes, e com essas comparações, tomar decisões mais bem informadas. Então, na essência, é isso, para que a gente possa ter uma gestão eficaz ou uma gestão de riscos eficaz baseada no Open F.E.R. Para ter essa visão precisa, esse método preciso, são os dois documentos, um desses documentos principais é a taxonomia do Open F.E.R. E aí, a divisão de fatores do Open F.E.R. é bastante clara, bastante objetiva. Então, como eu falei, ele parte de uma definição de risco, onde a gente está acostumado a considerar a probabilidade e o impacto, onde a probabilidade, nesse caso, é medida por uma frequência do evento de perda, e o impacto é medido pela magnitude dessa perda. Decompondo os fatores de frequência do evento de perda, nós poderíamos ter a frequência de ameaça, baseada no grau de suscetibilidade ou vulnerabilidade que a organização se encontra hoje. Essa vulnerabilidade ou suscetibilidade, ela depende da nossa força da resistência, comparada com a capacidade da ameaça. Então, se eu tenho uma ameaça que é maior do que a minha força da resistência, eu estou mais suscetível. Se, ao contrário, se eu tiver uma força de resistência maior que a capacidade da ameaça, significa que eu estou 100% garantido ali. E, da mesma forma, a frequência da ameaça, que se desdobra na frequência de contato, vezes a probabilidade de caso um hacker ou um agente malicioso tenha esse contato, ele, de fato, tem a probabilidade dele agir. Do outro lado da equação, que é a equação da magnitude de perda, da mesma forma, se desdobra em uma perda primária, que é aquela perda direta que a organização tem quando acontece o problema, e uma perda secundária, porque outros agentes envolvidos, por exemplo, uma agência reguladora ou um cliente, ele pode mover uma ação, ou um prejuízo, ou multas, ou mesmo um impacto de imagem. Então, de novo, a gente consegue desdobrar todo um conjunto de fatores, não só para calcular a frequência, como a magnitude, baseado em uma taxonomia, baseado em uma linguagem comum, baseado em um conjunto de termos muito bem definidos e aplicados. O segundo documento, primeiro é a taxonomia, para a gente ter essa linguagem comum. O segundo documento, que é o processo de avaliação ou de análise de risco, propriamente dito, usando a terminologia da ISO, avaliação é composta de identificação, análise e avaliação de riscos. E aí, nesse caso, o OpenFARE é bastante claro, dentro da ideia de que, para que você possa definir de uma forma clara e precisa a métrica do risco, antes de tudo, é preciso definir claramente esse cenário de risco. Então, de novo, o FERA utiliza uma abordagem que é mais essa abordagem que a ISO 27005 chama de abordagem orientada a eventos, onde você identifica claramente esse cenário de risco, baseado nos controles, as ameaças, os ativos que estão envolvidos. A partir desse cenário de risco, então, passa-se a estimar a frequência e a magnitude daquele cenário estabelecido e, para a segurança, a avaliação de riscos, que é exatamente a ideia de se definir que aquele risco é ou não aceitável e, sendo um risco não aceitável, definir algumas medidas, controles e elementos de segurança para que a gente possa, então, diminuir esse risco. Vamos ver bem rapidamente cada uma dessas essas fases do processo dentro de uma primeira visão de identificação de risco, onde a gente consiga, na verdade, definir claramente esse cenário de risco, onde alguns fatores importantes para que a gente possa definir esse cenário de risco é a definição clara de quem é o meu agente da ameaça, se é um fornecedor de serviço, se é um funcionário com credencial privilegiado ou sem credencial, se é um terceiro. Ao mesmo tempo, esse agente de ameaça pode cometer alguma ameaça. Que ameaça é essa? Destruir os dados? É uma ameaça de Hansel, é um sequestro de dados? É um vazamento, uma revelação indevida? E isso causaria perdas de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, uma vez definido claramente esse cenário de risco, nós podemos passar para a próxima fase, que é, de fato, estabelecer a nossa medida de risco baseado nos fatores do FEH. Então, dentro de uma proposta utilizando métodos estocásticos, estatísticas, é muito comum utilizar na base do FEH o conceito da estatística PERT, que seriam valores mínimo, máximo e médio para aquelas medidas ou para cada um daqueles fatores. Então, nós preenchemos junto com a ajuda de especialistas, bases de conhecimento, premissas estabelecidas, uma série de informações, apertamos para que esse processo possa executar. Sugerimos a utilização da simulação de Monte Carlo em cima desse processo estatístico de PERT, onde podem ser feitas uma série de simulações, e nós conseguimos ter, então, os nossos gráficos, as nossas estatísticas, os nossos valores. Então, a vantagem do FEH é que ele pode ser tão simples quanto simplesmente custira um determinado valor, como o valor provável, quanto você pode, na verdade, criar, de fato, gráficos e informações e tabelas sofisticadas, onde você pode fazer análises mais pormenorizadas para cada uma daquelas informações que rodou na simulação de Monte Carlo. Então, por exemplo, nesse efeito do Renswer, como exemplo, nós podemos ter ali uma frequência provável de acontecer uma vez a cada cinco anos, portanto, 0,2 ao ano, onde pode acontecer, no máximo, um ano, no mínimo, não acontecer, né? Do outro lado, a gente poder estimar também ali um prejuízo mais provável de R$ 16 milhões, mas um prejuízo que pode chegar quase a R$ 120 milhões, no mínimo, R$ 2 milhões. Baseado nessas contas, na simulação de Monte Carlo, temos os nossos gráficos. O gráfico de risco, o gráfico de perdas excedentes, que é um gráfico interessante, né? A gente consegue chegar à conclusão, por exemplo, que no caso de roubo de dados, que é esse exemplo, a gente pode ter ali uma perda mais provável de R$ 66 milhões de risco, mas, em alguns casos, em 10% dos casos, essa perda pode ser acima de R$ 95 milhões, ou em 10% também dos casos, do outro lado da equação, as perdas podem ser muito menores. Então, baseado nesses gráficos, baseado nas estatísticas, nós podemos ter valores simples para poder tomar a decisão ou poder ter valores sofisticados em formas de gráficos e tabelas, como, por exemplo, nesse caso aí de vazamento de informações, também, onde a gente conjuga todos esses gráficos aí para poder fazer a nossa análise. Para terminar, a questão do tratamento de risco, então, uma vez que eu identifiquei um determinado risco, eu posso chegar à conclusão de que aquele risco é ou não aceitável, e aí o FER identifica quatro tipos de controles, ou medidas de segurança, que podem ser implementadas para reduzir, no caso aí das perdas, ou reduzir a magnitude de perda, caso o problema ocorra, que são os controles responsivos, controles para aumentar a minha resistência, que são controles que vão agir para aumentar a minha suscetibilidade, controles dissuacivos, que são controles que diminuem a probabilidade do meu agente da ameaça agir, uma câmera de segurança, por exemplo, ele reduz a probabilidade aí, ainda que você tenha frequência de contato com controles evasivos, então, afastando o agente da ameaça. O interessante nessa visão que foi colocada é que nós de segurança estamos acostumados a pegar um framework, ou uma norma, um conjunto de padrão, por exemplo, os controles do SIS, selecionar alguns desses controles do SIS para que eles sejam implementados, e o que o FER traz de novidade é a possibilidade, como o Fernando apresentou, de que a partir de um determinado risco atual, por exemplo, 7.683.000 nesse exemplo, se eu investir 321.000, que é o meu custo ali do meu controle, o custo estimado do meu controle, eu vou ter um risco residual de 360.000, portanto, uma redução de 7.300.000 para esse risco é em troca de um investimento de 321.000. Vale a pena? Tem retorno? Sim. Então, essa relação custo-benefício é a relação que nós conseguimos, utilizando o FER, poder, na verdade, determinar o ROE, ou o retorno do investimento de cada controle para cada cenário de risco. Então, num determinado cenário de risco, quais os controles que, de fato, são mais eficazes, ou aqueles que, na relação custo-benefício, me trazem a melhor redução, a melhor proporção de redução de custo-benefício, e também, numa visão macro, identificar a visão dos controles, como todos. Porque um determinado controle que resolve um cenário de risco, ele também resolve outros cenários de risco. Então, também é importante para que a gente possa consolidar, que muitas vezes, a implementação de um controle me resolve vários riscos. Por exemplo, a implementação de um múltiplo fator de autenticação, para melhorar e reforçar o nosso modelo de contas, de identificação e autenticação. Ele resolve praticamente todos os cenários de segurança. Então, reforçar o meu controle de acesso, o meu controle de contas, ele tem impacto positivo em todo o meu conjunto de riscos. O módulo fica à disposição de vocês. Nós lançamos, no ano passado, um software chamado QuantRisk, que faz exatamente essa ideia de, utilizando o modelo do OpenFair, poder fazer os cálculos simples. A nossa proposta sempre é conseguir trazer para os nossos usuários uma visão simples, apesar de que, por trás dos panos, todas aquelas fórmulas, os processos estocásticos, o beta-perte, a simulação de Monte Carlo, o cálculo de gráficos. Mas, para o usuário comum, por exemplo, ele simplesmente segue uma jornada de usuário, onde ele mapeia seu contexto, ele identifica os riscos, ele analisa os riscos, avalia e trata esses riscos, mantendo para a questão de evidência o registro relato de tudo que está acontecendo.